Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula aqui eu vou estar fazendo um desenho de uma chapa com algumas perfurações utilizando o menor número de comando possível para vocês estarem vendo como é simples. Então vamos lá, esboço, vou pegar o plano frontal, vou fazer uma linha baseada no ponto central, por enquanto nada de medida, vou desenhando a forma da minha chapa, depois eu vou entrar com o dimensionamento. Só com linha. Linhas. Agora vou pegar um arco. Bem o esboço mesmo. Olha a intenção de projeto. Eu já tenho o croqui aqui comigo. Então a intenção, na realidade, para vocês mesmo é estar passando a forma e os comandos que eu vou utilizar na construção da nossa chapa. 20, 20. Vamos lá. 5, opa. 50. Por enquanto então só usamos a linha. 20, todos os comandos nos cursos que nós temos no site disponível para vocês, todos os comandos são super detalhados. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma no entendimento. A didática é bem simples, da mesma forma que nós estamos utilizando aqui. Olha lá. Então, as cotas principais. Vamos pôr a altura. Deixa eu colocar essa altura aqui. 8, agora o raio, 60. Tá, nível de traçado, linha e arco. Vamos ver se está pedindo cotas ainda. Para fechar. Ah, não. Aqui, olha. Essa cota aqui. Deixa eu tirar essa cota. Senão aí não bate, né? Pronto. Está tudo cotado, inclusive, aqui ele está só. Ele não vai dar, eu só estou conferindo, tá? Porque o desenho já está todo amarrado. Então, vamos dizer que o nosso esboço já está definido. Inclusive, olha a mensagem, o esboço não está mais sobredefinido. Ótimo. Então, o contorno principal. E agora eu vou entrar com as furações, que será o terceiro comando, né? O primeiro foi o linha. O segundo foi o arco. E agora eu vou entrar com as furações. Certo. Tá, agora eu vou posicionar com as cotas a nossa furação Aqui é 10 Aqui também 10 Essa cota aqui é 25 Essa também é 10 Primeiro localizando a furação Depois eu vou dar o diâmetro da mesma 15 Pra ter uma sequência, né? De projeto 10 Clicou e arrastou Só pra tirar da frente 10 também Vamos pôr o diâmetro agora da nossa furação 10 10 8 10 10 10 Correto? Então o que que tá acontecendo aqui? Usamos o comando linha Fizemos o contorno principal da nossa chapa Usamos o segundo comando arco Aqui nós fizemos esse raio aqui Ajustamos o raio de 60 E com o círculo Nós marcamos as furações Locação e o dimensionamento da peça E o dimensionamento da peça no completo Vamos entrar com mais um comando Que é o comando Filete Nós vamos dar uma quebradinha Nesse canto Da peça Deixa eu primeiro pôr o raio Vamos pôr um raio que aceite aqui, né? 2 e 2 Apesar que eu posso aumentar um pouco mais esse raio Ficar mais significativo Fechou E Assim eu finalizo o nosso esboço Pronto Então tá aqui o esboço Da nossa chapa Com as furações Né? O raio E A quebra de canto Nessa parte inferior Então agora pra tá concluindo A nossa chapa Eu vou vir aqui Em chapa metálica Na aba Caso não tiver carregado O botão da direita Em cima da própria Aba E habilita o chapa metálica Correto Então vamos lá Então vamos lá Chapas metálicas Flange Flange Base Base Aba Seleciono o esboço Automaticamente vai colocar em isométrico Pra sua melhor visualização E aqui vamos pôr A medida da nossa chapa 3.17.5 Permanece o restante Tá aí A nossa chapa Pra dar uma continuidade a ela Simples E rapidinha Como se fôssemos concluir o desenho Vamos colocar A nossa chapa Na folha De desenho No curso é tudo detalhadinho Inclusive criação de folha Padronização de cota Tudo direitinho Tá super explicadinho no curso Olha lá Folha 3 Vou configurar Vou configurar A O diedro Da nossa folha Que é o primeiro diedro A escala Eu vou deixar Default aqui Vou aplicar Vou vir aqui na aba das vistas Paleta de vistas E vou Puxar O desenho Da nossa chapa Correto? Com uma vista lateral E Dá ok Podemos Tá fazendo Colocando a vista Pode ser trimétrica Dela mesmo Vou poder escolher Isométrica Como você preferir Ou diminuir Essa escala Deixar um pra um Mesmo aqui Só mesmo pra Pra tá Ilustrando aqui Aí Seleciono essa vista aqui Vou pôr opções De linhas ocultas Visíveis Né Também Deixa eu selecioná-la aqui E colocar As linhas de centro Já poderíamos Também ir Cotando A nossa peça No caso Aqui eu não vou Tá Configurando Né Seria mesmo Só pra gente Tá Dando uma Sequência Uma coisa rapidinha Só pra Vocês veram A velocidade Que é a construção Do nosso Desenho Olha Voltar Cortando Aqui Ao contrário Tem que pegar Direitinho Primeiro Essa linha Depois Essa linha Pronto Pode pôr a cota Total Olha aí Altura Diâmetro Da furação Olha o tempo A velocidade Pra criação Do nosso desenho Vamos cotar Né Que é a linha De centro Vou pôr aqui Afasta Outra cota Pronto Afasta Continuando Cotar Né Entre centros De furação Olha aí Esses furos Estão alinhados Mas Eu sei Porque Eu criei Mais Vamos deixar Aqui Ó 25 Mudar A cota Do diâmetro De posição Bem simplesinho Lógico Cota fora Do desenho Maior número De cotas Fora Do desenho Regras De desenho Vocês Já sabem Eu estou aqui Fazendo só Uma cotagem Rápida Pra aproveitar A vídeo Posicionar Pronto Essa vista Essa vista Que seria Só Pra gente Estar Mostrando A espessura Da nossa Chapa Correto O nome Vista Vista frontal Escala 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 Dois Pra um Vista Vista lateral Vista lateral Vista lateral Vista lateral Vista isométrica 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 Um 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 Tá Aí No desenho Da nossa Chapa Na folha As As configurações Depois Tem que ser Todas Ajustadas Direitinho Esse detalhezinho Aqui do raio Coisas Assim Mais Grosseiramente Tá Feito Aí O desenho Da nossa Chapa Na folha Também Tá ok E quanto aos Outros detalhes Pessoal Os cursos Tudo Tudo Super detalhado Super Passo a passo Aqui No canal A gente dá Só uma Uma pincelada Umas dicas Né Pra vocês Estarem Trabalhando Começando a mexer Com Solidworks Mas Deem uma olhadinha No site No descritivo Do vídeo Tá os dados Pra vocês Acessarem o site Conhecerem os cursos Se vocês Gostaram Da aula Vocês dão Um joinha Ou façam a crítica De vocês E peçam Aulas Que vocês Queiram Pra eu poder Tá fazendo Pra ajudar vocês Tô fazendo Curso Presencial Também Caso você Queira Sua empresa A gente Pode tá Estudando isso No momento Estado De São Paulo Capital E aos finais De semana No interior De São Paulo Então caso Vocês tenham Interesse Vocês entrem Em contato O telefone Também Tá no descritivo Do vídeo Prestação De serviço Também Freelancer De desenho Técnico Eu tô Também Agora Prestando Serviço Agora Tá mais Tranquilo Tá dando Pra fazer Esse tipo De trabalho E se você Quer ser Uma revenda Dos nossos Cursos Em qualquer Lugar Do Brasil Também Entre em Contato Pelo E-mail Ou pelo WhatsApp No descritivo Do vídeo Tá bom Então é isso aí Pessoal Um abraço A todos E aproveita A promoção Que tá tendo Dos sete Cursos Tá com preço Muito bom Eu acho Que vale a pena Vocês darem Uma olhada Um abraço Pessoal Até o próximo Tchau